Muita pressão para o goleiro Wilson, mas foi numa bobagem da defesa do vermelhinho que o título começou a se desenhar. No cruzamento na área, o lateral Maurício se atrapalhou e pôs a mão na bola. Pênalti que o atacante Marcel fez questão de bater. Foi o décimo gol do artilheiro do campeonato. Num segundo tempo, o Paranavaí veio disposto a virar o placar. Logo no começo, Neizinho recebeu e por pouco não marcou. Mas a resposta veio rápida. Adriano fez boa jogada e num chute forte carimbou a trave. Aos 34 minutos, o tiro de misericórdia. E que tiro! Marcel recebeu o lançamento, tocou para Edu Salles, que marcou um golaço. Foi um jogo bastante difícil, onde nossa equipe, graças a Deus, conseguiu controlar. Um jogo. E graças a Deus, foi esse título aí. Daí foi só esperar o apito final e correr para a torcida. Comemoração redobrada, já que a equipe não conquistava o título desde 1999. O campeonato paranaense deste ano foi pelo menos justo. As duas melhores equipes invictas chegaram até a final. Ganhou a que teve o melhor ataque, a melhor defesa e também venceu a final por 2 a 0. Essa rapaziada, mesmo sendo interior, eu acho que representou bem o interior. Então, parabéns. Promessa cumprida pelo treinador. No começo do campeonato, Paulo Bonamigo disse que a obrigação era quebrar a hegemonia do arquirrival atlético nas conquistas do paranaense. Acho que agora é bom falar, né? É bom ganhar. De jogar com a responsabilidade de ser campeão sempre é uma responsabilidade maior. E eu acho que essa gurizada está de parabéns porque acreditaram em uma proposta de trabalho, se empenharam durante praticamente 3 meses com uma prioridade para o campeonato paranaense, porque é gostoso recuperar a hegemonia do futebol paranaense que fazia parte do nosso rival. Durante a comemoração, o retrato da mudança na realidade do futebol. Ao contrário de craques consagrados, o Curitiba conquistou o título com a base formada nas categorias inferiores. Juventude e alegria. Isso estava na cara dos jogadores e no contentamento da torcida. Depois da festa da vitória, a confusão. Um confronto entre torcedores e PMs deixou 24 pessoas feridas no Alto da Glória, 12 policiais e 12 civis. De acordo com o comando da PM, 15 carros de polícia foram danificados. Entre as vítimas estão quatro crianças. Três já foram liberadas, mas uma menina de 3 anos de idade ainda está internada aqui no Hospital Cajurô. Em São José dos Pinhais, mais confusão. Um rapaz com camisa do Atlético entrou num ônibus desta empresa, cheio de torcedores do Coxa. Segundo testemunhas, depois de muito bate-boca, ele sacou um revólver e disparou seis tiros. Quatro torcedores foram atingidos.